Chegou a vez do Cavaleiro Negro! Senhoras e senhores, estamos aqui de volta com nossas análises competitivas de Blade X E hoje chegou a vez do nosso Knight Lance 4 Gear Ball Preto Pra você que como eu, não tirou a sorte e não tirou o Vyvernigale Verde Você vai conseguir uma das principais peças desse Ganon Booster com esse Cavaleiro aqui Bora ver do que ele é capaz? Começando com a primeira peça de hoje galera, nós temos a Blade do Knight Lance Cheia de preto e roxo, bem sólido na sua cor, sem nenhuma transparência Quanto é que ele pesa? Nós temos aqui ao todo, esse aqui tem 32.7 gramas Quando comparamos o Knight Lance Preto com verde, a gente nota as diferenças nas suas cores A gente vê que o preto aqui embaixo é mais sólido, aqui embaixo a gente usa a cor original, uma versão mais transparente Mas a performance continua a mesma O Cavaleiro com os olhos sombrios continua aqui com sua habilidade de Counter Defense Uma defesa diferente do que a gente encontra no Knight Shield Onde utilizando as suas lanças aqui nas pontas, o adversário já chega e fica aqui no meio Ele reflete o adversário, diferente do que a gente encontrava no Knight Shield Afinal, a versão redonda era feita para quando os ataques viessem, descem de cara com uma muralha de ferro E aí tomassem dano desse impacto Enquanto aqui o Knight Lance, se o adversário chega, ele é repelido, toma um golpe junto E assim cada um faz seus estilos diferentes de defesas A gente encontra aqui também uma Blade mais fina E por causa desses impactos que a lança dá Também é comum encontrar ele em combos do tipo ataque Inclusive sugeridos pela própria Takara Tome com o Knight Lance Amarelo Naquela combinação, ele vinha com low flat amarelo E utilizando desse centro de gravidade mais baixo e correndo mais rápido Atacava com suas lanças Portanto, essa Blade você pode utilizar tanto na defesa mais alta Quanto também no ataque mais baixo Que tem essa versatilidade do jeito que a Bolt gosta E já que a gente tá falando de baixo centro de gravidade Nós temos aqui a Ratchet 460 completamente preta, galera O que é que pesa essa Ratchet? Nós temos aqui ao todo 6.2 gramas Conhecido pela sua distribuição mais igual de peso Já que a gente tem uma Ratchet completamente estética O 460 preto chama atenção justamente por ser inteiramente preto Quando a gente compara ele com outras Ratchet, por exemplo Mesmo quando a gente tem outras cores iguais Não é 100% preto igual a gente encontra nele O Leonclaw vermelho é um vermelho um pouco mais escuro Com depois aqui um mais magenta Ou então na maioria das vezes é uma cor com o branco Que color de um azul mais claro Mas 100% preto mesmo Igual essa Ratchet aqui Dificilmente a gente encontra Eu inclusive colocaria na minha Black Danzer pintada Já que essa aqui é a nossa versão custom Naquela época não tinha uma Ratchet 100% preta Então se a Takaratomi lançar uma Blade dessas Ou então quiser mudar o combo da minha Vou colocar essa Ratchet aqui Porque vai ficar bem no tema completo da escuridão E agora esse é o do show, galera O Gearball Preto Pra você que como eu Que não teve a sorte de tirar o Einvaregel Verde Ou também não tem a grana de comprar o garantido Você já consegue uma ponta incrível aqui Que é a ponta desse prêmio de Ganon Booster Aqui pesa aqui inclusive o Gearball Preto Nós temos aqui ao todo 2 gramas E é uma coisa que eu tô gostando desse Ganon Booster Que é a presença, a abundância dessa ponta aqui Em tantos bays Você tem no prêmio Mas se você não tirar no prêmio Tem aqui no nosso Cavaleiro Negro Se você não pegou o Cavaleiro Negro Você encontra ele de novo aqui Com o Wizardar o roxo Sem Gearball O Blader não fica Quando ele vai tentar aqui pegar alguma coisa desse Ganon Booster E é claro que quando a gente compara ele com o Ball Nós vemos a diferença dos seus lados Nós temos uma bola muito maior aqui em cima Comparado com a outra menor do Ball Preto comum Sem falar também de toda a engrenagem Que vem até aqui ao final Isso permite que esse bays Não só ele tenha o seu tempo de dinheiro Consiga manter sua postura e solagem na batalha Como também se o bays tomar um impacto Em pressão ali para a X-Line Ele vai conseguir correr Vai dar um X E aí justamente onde a gente utiliza as lanças Que a gente falou do ataque do Night Lance Utilizando esse poder O bays ficar girando bastante Com a racha de 460 o bays fica mais baixo Com o menor centro de gravidade Por isso mais tempo de giro E aí depois quando o bays jogar no Prex-Line Tome ele correndo Vem o impacto da lança E aqui você tem uma boa mistura De um ataque estacionário Utilizando o Gearball E as lanças do Night Lance Aí por último a gente pega o nosso bays Quanto é que ele pesa Nós temos aqui ao todo O nosso Cavaleiro Negro Pesando 41.1 gramas galera Um bays bem preto Bem sólido em suas cores Vem com uma ponta que é prêmio Diga num booster E tem que falar também De mais peças pretas Para você montar o seu combo E deixar o seu deck com a sua cara Bora bem então O que esse Cavaleiro vai fazer na arena? Então vamos nessa Como o nosso bays é todinho preto galera Vamos de X-Line preto também 3x1 Let it rip Primeiramente Test Launch Vocês estão vendo aí o comportamento do Gearball Uma ponta de resistência Vai ficar lá paradinha Mas se ir pra cima do X-Line O que não vai faltar É dente nem grenagem 3x1 Let it rip E vamos começar colocando Os bays pretos Das balls pretos também Olha aí ó Gearball Enfrentando o ball preto Dance World E Night Lance Já estão no combate Peças pretas aqui na luta O lad ajudando o Night Lance A vencer 3x1 Let it rip E agora a gente vai colocar Vários Cavaleiros Para batalhar Nós temos o amarelo O preto Low Flat Contra Gearball Dois Cavaleiros Que vinham com pontas premium Olha o ataque que ele deu Dois Cavaleiros agora Nós temos Night Lance Contra Night Lance O preto E o original Eita Olha a explosão Que ele causou 2x1 Let it rip Viper tail Do random booster Do Wyvern Gale Atenção Como é que ele faz Contra esse Cavaleiro aqui Atenção Bloqueou muito Ball ajudando 3x1 Let it rip Agora dois Cavaleiros negros Nós temos o roxo E o preto E vocês veem aí O que o Gearball faz Voltou para o contra-ataque Utilizando a X-Line Enfrentando o Cavaleiro roxo Que está com o combo do Wyvern Gale Amarelo O verde é vento no tempo Que eu não tirei a sorte E o verde está caríssimo Atenção Vai indo para o chão Gearball ajudando na vitória Agora mais um Cavaleiro E agora a gente tem o azul Rebaixado Atingiu ali Bem embaixo dele Precisa um Let it rip Vamos agora enfrentando Night Shield azul Low Flash contra o Gearball Olha o ataque que ele deu Bem atordoado agora Low Flash Será que vai conseguir É só mirar ali na Hatt Acho que ele pode ter uma chance Não conseguiu Precisa um Let it rip Agora um Cavaleiro vermelho Vamos lá O Taper Já fez o seu X Mas o Gearball também consegue A colisão Dos Cavaleiros está aqui O Escudo A Lança Vem contornando O Ball conseguindo manter sua resistência O Vermelho vai começando a cair É só continuar mantendo a postura Os ataques vão jogando Adversário no chão Oscilação do Cavaleiro Leva Mais uma Existe um Let it rip E falando de perdida O Monster Eita Vem o Shark Head Que aqui foi pego pela beirada E foi pra fora Existe um Let it rip Agora o meu Cavaleiro Night Cyprus O Needle vem chegando Está no quadrão Eita Eu saí Eclodido Olha o ataque dele fez Existe um Let it rip Agora vamos De Leonclaw Vermelho Vamos lá High Needle Está ali bem elevado Junto com uma Hatt Igualmente alta É quase o combo Que o Night Lance Normalmente utilizava Na sua versão verde De Danário Multi Vem com o Light Ali o High Needle Nossa senhora Se fosse o High Needle O Gear Ele tinha feito um X Mas a ponta Só ficou pegando aqui Não fez igual o Ball faria Existe um Let it rip Agora vem Cavaleiro Verde Eita Olha o que o Needle correu Vai voltando ali atrás Gearball Preto Continua o ataque O adversário volta de ré Os dois agora vão indo Para o meio da arena E vão oscilando um pouco Tem a chance aqui No contra-ataque O escudo pegar por baixo Caiu muito Refletiu Cavaleiro Negro vai ao chão Será? Olha o Light ajudando Cuidado o Needle Não Foi o pretão Precisa um Light rip Agora a batalha Dos Gearballs Nós temos o Wizard Arrow Rocha Nós temos este Cavaleiro Preto Dois Bens Sombrios Mago Negro Cavaleiro Negro Está todo mundo das trevas hoje Gearballs lutando Vocês vão vendo Como o Gearball vai pegando A next line Toda vez que vem aquela refletida Sempre dá aquela aceleradinha Um pouco mais Vai jogando no chão Vai chegando no final do giro Meu Deus Dois agora que começa a quantidade de giro A mesma postura Vai querendo cair Cavaleiro conseguindo manter ali A postura Levando a vitória Precisa um Light rip E agora Eita meu Deus do céu Que lá vem o Dan Dagger Nossa Pulou Olha o pulo Que o Kamex deu Não tem jeito O cara é bom Precisa um Light rip Agora vem o Hell's Chain High Taper Na perseguição Foi lá pra trás Tancando os impactos no meio Agora vamos ver O que o Sr. Bird Está aprontando Voltou lá pra embaixo Vai contornando ali Ao redor com suas correntes Que bate por cima Bate por baixo Gearball ajudando no lado High Taper Está um pouco mais elevado Vai chegando no fim do giro O Bird Vai perder de novo Perdeu Precisa um Light rip Agora o Wilder Gale Com o Combo do Premium Galera Lá vamos nós Vixe Esse aí não passou no teste Do Kadovar não Já explodiu ele Precisa um Light rip Aqui agora o Final Boss Lá vem ele Phoenix Wing Gearball e Gear Flat Os dois pretos Olha ali o salto que deu Colidiu com o Training Mas não tem jeito gente O Burn é muito apelão Seria dito galera Esse aqui até que é um combo razoável Viu Por ele não ser o Premium Ele é um bem mais barato O que vai permitir Que muitos Bladers Consigam o Gearball Preto Aqui de maneira mais fácil Sem precisar atirar o Premium E não deixar de ter Uma ponta competitiva Curtiu esse Bey? Gostou do que ele apronta na arena? Fala aqui embaixo Que cons você faria Com essas peças E já que a gente tá falando Tanto o Iron Gale Galera Dê uma olhada aqui do lado Nós abrimos todas as caixas de Bey Só não tiramos o Premium Mas a combinação do principal A gente consegue fazer Com o que a gente tem Na nossa coleção Não deixe de se inscrever E faça o X imediatamente E aí E aí